E agora, temos também aqui uma editora da área jurídica, não é verdade? É um negócio muito específico, portanto requer aqui algum cuidado no posicionamento e também nas redes sociais. Curiosamente, no primeiro dia vimos até um caso prático de consultoria, graças, é verdade. Como é que está a correr esta semana digital? O potencial é que vê de aplicar já no seu negócio, até porque tem a ideia de criar uma loja online, portanto, é que o timing da formação foi perfeito para ti, não é? Desde o primeiro dia, que foi a abertura da formação, achei a iniciativa interessante. E o plano do mar, que está ao ser, é muito composto do calhar, na parte de prática, como também na parte de ferramentas porosas para ganhar muito cuidado. Vamos tentar dar o nosso máximo.